Vindo da periferia do Rio de Janeiro, dono e fundador da WiseUp, meucesso.com, gerando valor, fundador e ex-dono do Orlando City, time de futebol dos Estados Unidos, da América, Flávio Augusto da Silva é um dos empresários mais bem-sucedidos da nossa atualidade. Nascido no Rio de Janeiro, capital, no dia 7 de fevereiro de 1972. Após ser expulso do Colégio Naval, descobriu o poder da venda, de vender, e pôde se tornar empreendedor, criou negócios bilionários com B, beleza? E, sem dúvida, é um dos maiores orgulhos brasileiros da atualidade no mundo dos negócios, que contribui em suas redes sociais para que outras pessoas possam sair da mediocridade, da média e se tornarem livres financeiramente. Deixe o like e não se esqueça.